Oi gente, vou mostrar uma tendência bem forte que vai ser para esse outono e inverno, que são as texturas. Mas bom, o que é isso? Eu vou mostrar para vocês o que é. Por exemplo, essa botinha aqui da Beira Rio, ela tem essa textura aqui ó, de croco com verniz. E do lado de cá, ela tem um material diferente, que é um nobook. Isso vai usar muito dois materiais num modelo só. Olha, a gente tem essa outra também ó, da Beira Rio. Olha só o material dela também. É um, parece um piton. É super bonita. São materiais diferentes, né? Aí a gente também recebeu essa aqui ó, da Comfort Flex. Novamente, olha, é uma textura aqui. Tem até no salto também, com esse outro detalhe em dourado. Essa botinha, ela é uma botinha de couro, super macia e fechamento fácil, com zíper. Essa outra aqui também, da Visano que chegou. Olha esse material que lindo. É um croco com verniz. Super bonito. E aqui do lado também, é um veludo. Olha só que bota mais linda. E a Visano também fez, gente, o seu outro material. Vou pegar aqui pra vocês verem melhor. Tá vendo? Ele parece um verniz com um pouco de brilho. Meio um veludo. Olha só que material mais lindo. E essa daqui tem uma amarração atrás também, que dá um charme. Então, as texturas, elas enriquecem o visual. Se você tá com uma roupa mais básica e coloca um calçado com uma textura, já dá aquele up no visual. Aí eu vou deixar aqui pra vocês valor, como comprar, tudinho, tá bom? Obrigada, até mais!